E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dumb Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje, vamos dar continuidade no projeto Stense da Saveiro. Levamos ela para instalar o Multimídia. Então fique com o vídeo. E aí galera, chegamos aqui na imagem som, essa aveirinha está ali atrás, e vamos instalar o Multimídia nela, câmera de ré e sensor de estacionamento. Eu vou mostrar aqui para vocês. E aí galera, chegamos lá. 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 E aí 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 E aí